Pra todo lado que eu olho Eu vejo sua sombra E o seu rastro de sol Tanto faz ser claro ou escuro Pra todo lado que eu me viro Você está lá como um farol Você me segue onde quer que eu vá Meia-noite ao meio-dia Mesmo quando não vou a nenhum lugar Você fica e me faz companhia Você na minha cabeça Com os versos de um bom refrão Daquele cantor popular Que eu nunca mais ouvi Você na minha cabeça A gente canta desde que acorda Até a hora de dormir Você me segue onde quer que eu vá Meia-noite ao meio-dia Mesmo quando não vou a nenhum lugar Você fica e me faz companhia É que você me segue É que você me segue Aonde quer que eu vá Meia-noite ao meio-dia E mesmo quando não vou a nenhum lugar Você fica e me faz companhia Você na minha cabeça Com os versos de um bom refrão Daquele cantor popular Que eu nunca mais ouvi Você no meu pensamento Ideia fixa Obsessão Como uma canção Quem sabe vai? Que a gente canta Desde que acorda Até a hora de dormir Que a gente canta Desde que acorda Até a hora de dormir Uma canção Que a gente canta Que a gente canta Até a hora de dormir Até a hora de dormir Obrigada Feliz